E aí players, bem-vindo ao MetaVersoGamer, aqui quem fala é o Douglas, e hoje eu vou trazer, vamos iniciar aí a nossa gameplay de Hogwarts Legacy, inscreve no canal, ative o sininho, deixa o like, já vamos dar início aqui a nossa gameplay, já vamos embora aqui, já que é meu personagem, o velho e o Pika, Madaru Tira, a gente tem aqui um conteúdo adicional, vamos entrar, nós temos o Hipigroth, Hipogrifo, Hipogrifo, que já foi obtido, E alguns pacotes de artes das trevas, vamos dar início ao nosso jogo, vamos aqui dar início a nossa gameplay, é isso aí, estamos dando início a nossa gameplay de Hogwarts Legacy, bora lá, parece que estamos quase prontos para partir, então vamos meu Pitch, é uma pena não termos tido mais tempo para focar nos feitiços, presumo que esteja praticando os feitiços que vimos, estou sim professor, bom, acho que nunca vi alguém se dar bem, tão rápido com uma farinha de segunda mão, será uma força considerável quando eu conseguir a sua, agradeço professor Fick, é uma alegria trabalharmos juntos antes das aulas comer, pô, o que que é isso tio, é doido, é? Apareceu um perdido, George, George, que bom que a minha descrição enigmática do nosso local não o impediu de nos achar, já aparatei para destinos muito mais vagos do que esse, mas confesso que errei um pouco os cálculos na primeira tentativa, nos teatros do West End, já passou muito tempo, quando eu recebi a sua coruja, eu, melhor não falar aqui, não acha? Elazar, calma tio, relaxa, conversaremos no trajeto até Hogwarts, temos um banquete e uma cerimônia de seleção para atender, uma ótima ideia, contanto que sua jovem companhia não se importe que eu vá junto, de maneira alguma senhor, vá na frente, faz eras que não vou ao castelo, vai ser bom ver aquela pilha de pedras velhas, não bora, George, George anotou pra dizer se tinha algo errado ali, carruagem dos deuses, socarem, partiu, olha aí o maluco, o castelo de Hogwarts, que bom que alcancei você antes de partir para a Escócia, foi por pouco, bom, George, não dou alguma presença ali, sem sair da viagem, uma nova adição, adição, sim senhor, vou começar os estudos no quinto ano, que extraordinário, com certeza, nenhum professor jamais viu alguém ser admitido em Hogwarts tão tarde, eu também não, é claro, e como a turma do quinto ano já pratica magia, quatro anos, o diretor pediu para que eu colocasse seus estudos em dia, antes das aulas começarem, partiu, você não poderia ter pedido um mentor melhor, o professor Figg não é só um docente excepcional, como também é um bruxo muito intuitivo e talentoso também, o senhor Oswick exagera nos elogios, acredito ser esse o motivo dele crescer tanto no ministério, você viu isso? que é isso tio, bagulho esse, eu vi, há opiniões diferentes sobre o Red Rock, ser ou não ser perigoso, Red Rock, segue alguém, apesar de ainda não ter convencido meus colegas do ministério, eu acredito que ele seja uma grande ameaça, e foi a sua esposa, Elazar, que há meses me alertou das atividades dele, Miriam? Como? Que cagada, ela me escreveu sobre Red Rock antes de morrer, curiosa pelo que o ministério sabia sobre as atividades dele, antes que pudesse responder, recebi isso daqui, recebi isso aqui, foi a última coisa que ela me mandou, Elazar, foi entregue pela coruja dela, mas sem nenhuma carta, só posso presumir que ela teve que se livrar disso logo, para manter a salva do Red Rock, provavelmente, não consigo abrir, a magia que protege isso aqui é poderosa, é poderosa, parece que é metal de doente, aquele símbolo, que brilho é esse? Não tem nada brilhando, ele tá vendo o brilho, eu também não, meleu, o nosso personagem, consegue ver o brilho, abriu, uma chave, não sabe, não sabe, porra, caralho, esse dragão, segura e firme, game of cross, não acaso, que dragões, da porra, o nosso cavalo vai ter que botar para rodar agora, puta merda, o tamanho do meu, já era a carruagem, a chave está caindo, pega a chave, a chave, a chave, quase virou presunto, é isso aí, chegamos, aterrissão em algum lugar, você está bem? se feriu? um pouco talvez, e poçãozinha para regenerar o Wigan Weld, poção de cura, poção restaurador de vigor, beleza, para baixo para usar, o Wigan Weld, poção de restauração de vigor, beleza, temos três, o que aconteceu? pobre short, não acredito que ele, viajou, o que deu naquela coisa maldita, atacar uma carruagem no ar, um dragão, um dragão normal, jamais faria, senhor, onde estamos? olha ao redor, não sei ao certo, mas o que você achou, era uma chave de portal, chave de portal, um item encantado, que leva quem eu tocar, para um lugar específico, levanta, cria, já estou melhor senhor, se quiser dar uma olhada por aí, quero, mas fique perto, não sabemos quem criou a chave de portal, ou por que, de movimentar, beleza, vamos aqui na saída, o castelo, o castelo, o castelo, o belê, caímos, um despejadeiro, a chave de portal, nos levou muito longe, mais longe de Londres, do que a carruagem poderia, então a chave de portal, nos levou, então foi a chave, nos temos que não, foi a magia do velho, nós não imaginávamos, que o dia seria assim, Miriam enviou a chave de portal, para Jorge, por uma razão, e acredito que ela, e agora o Jorge, morreram tentando descobrir, para onde a chave levaria, se tem certeza, de que está bem, e caso não se importe, quero explorar, esse lugar, sem problema senhor, vamos tentar encontrar, um caminho, mesmo que não esteja visível, um caminho, que não esteja visível, tudo bem, o caminho é de cara, siga o professor, fico, bora professor, vamos seguir, que dependência, de onde a gente vai, boa pergunta, Miriam, está no provas, de uma forma, de magia ancestral, há muito esquecida, vamos seguir, o tio Figg, magia ancestral, magia, bora, uma magia poderosa, usada por poucas pessoas, que parece ter se perdido, no tempo, porque sua esposa, estava buscando provas, de magia perdida, e eu vi a retrover, na chave, do portal, para um penhacho, misterioso, na terra exótica, da escócia, vamos tio, acelera, a palavra do bem, que ela poderia fazer, mas magia, não é diferente, de outros poderes, o que realmente importa, é quem está usando, vai uma porta, aí para nós, isso é, chilo? não, está frio, bastante aqui, parece ser, algum tipo, de encantamento, alguém queria, bloquear esse caminho, então abre o caminho, vamos ver, o que você tem praticado, com a varinha, vamos embora, concentre-se, no meio, feitiço básico, nova magia, desbloqueada, pressione R2, para realizar o feitiço, ah tá, R2, para realizar o feitiço, boa, quebrou, e, esse, destruiu a barreira, para descer, use a câmera, para selecionar, um alvo ativo, selecione alvos, e mova o avatar, com o mesmo direcional, ao desativar, o direcionamento, relativo, a câmera, nas configurações, descer, pegar no jeito, e aqui, como é que, não vai passar aqui, por aqui, subiu, temos lugar, de marcar, para subir, o tio foi para o outro lado, vamos ver, tem que ir para a gente, achei um caixote aqui, beleza, achei moedas, tinha umas moedas aqui, no caixote aqui, escondido, tranks, vamos para frente, estamos chegando, é logo ali, um castelo aqui, na nossa frente, fique firme, tem que construir uma ponte agora, preparo, para na ponte, para na ponte, pontezão, é isso, bora, chegamos, de ler, nada, por que, eu quem construiria isso aqui, acho que valorizava a privacidade, a chave de portal, nos trouxe aqui, por uma razão, vamos dar uma olhada, e procurar o que parecer, fora do lugar, algo fora do lugar, o minimapo, mostra os seus arredores, com você, o centro este, é o objetivo atual, pressione, segura para cima, para acessar os detalhes, do objetivo da missão, ok, professor figue, e eu viajo através, beleza, explorar a ruína, investigando aqui, é um tipo de mural, achamos um mural aqui, o objetivo está ali na frente, aqui a estátua, vamos ver com a estátua, essa estátua, esse pode ter sido o lar dele, lar de quem, quem seria, tem uma passagem aqui, tem compasso aqui por trás, vamos ver o que tem para a gente, achamos, o mesmo símbolo da chave, o que é isso, professor figue, achamos o mesmo símbolo da chave, vamos entrar, o tiazão chegou, que estranho, porque alguém conjuraria, aquela pedra encantada aqui, se você não sabe, eu que sei, uma sala, atrás dela, que sala, uma sala, o moleque está enxergando a sala, só ele está vendo, ali aquele brilho de novo, como o do recipiente da chave de portal, interage com a magia, beleza, só um moleque conseguiu a magia, porra, e o que é isso, acorde o duende, porra, entramos, tem alguém dormindo aqui, um duende, acorda o duende, porra, essa daqui, vamos ver o que tem aqui, doente banqueiro, o que você tem para a gente, meu bitch, acorda jovem, bora tio, rumo a mão no pé da lata, que ele acorda, acordou treta, boa, acordou doente, não pode ser, quem é, ele já conhece, só um instante, o banqueiro tem alguma coisa para a gente, o que você tem para nós, pequeno, boas vindas ao banco de Gringotts, cofre número 12, eu presumo, exato, nem sabe o que estão procurando, mas tudo bem, a chave, a chave que estava com o moleque, de portada sua esposa, ah sim, é claro, está com ele a chave, belê, por aqui, vamos, tem que trocar essa roupa urgente, vem aqui perto, cofre 12, cadê, vamos até o cofre, vão na frente, na carruagem, mantenham as mãos dentro do vagão, se não quiser perdê-las, agora, partiu o rolezinho, estamos descendo até o nosso cofre, quantos cofres existem em Gringotts? Centenas, aliás, você verá muitos no caminho até o cofre 12, nesse momento, estamos logo abaixo do sacoal principal, e os cofres que está vendo, são os mais novos, entradas particulares para o banco, são comuns em Gringotts? não são nada comuns, só as pessoas muito ricas, ou poderosas, ou as duas coisas, podem ter esse tipo de serviço, é melhor aprender a respiração, como é? água, a cachoeira lava todos os encantamentos, é uma medida de segurança, já passou pela queda do ladrão antes, não é? já ouvi falar, estamos passando pelos cofres inferiores agora, vamos muito fundo, o cofre 12 foi construído pouco depois, da fundação de Gringotts, há mais de 4 séculos, ele fica na parte mais profunda do parque, acomodem-se, o caminho é bem longo, vai ser, chegamos ao cofre 12, chegou o papai, número do cofre 12, boladão, cofre 12, que dia é memorável, guarda, bolado, nervoso, ele percebeu algo de diferente, partiu, chegamos, chegamos ao cofre 12, partiu, siga o professor, quando foi a última vez, que alguém acessou esse cofre? um duende está ocupando, a minha mesa, centenas de anos, o mesmo brilho do dragão, tinha na costeira do duende, o cofre 12 desde então, vamos ver o que tem no cofre 12, vamos acessar o cofre, é isso, cofre 12, obrigado pela ajuda, chegamos ao nosso cofre, vamos entrar no cofre, adentramos no cofre, não sei dizer, senhor, será que poderia, as instruções do cofre 12, dizem que devo conceder acesso, a quem possuir a chave, e depois, fechar a porta, espere, Boa porta, professor, isso foi bastante inesperado, tem um portal ali no fundo, no paredo, deve ter alguma coisa aqui, revelho, revelho talvez, revelho? sim, um feitiço de revelação, o que estamos esperando, vamos descobrir o que não estamos vendo, prepare a varinha, prepare a varinha, e concentre-se, firme sua varinha com, um cursor esquerdo, e guie a tela, a trajetória do símbolo, para aprender o feitiço, pressione o botão correspondente, quando solicitado, para acelerar, o movimento da sua varinha, ao longo da trajetória do símbolo, e isso a gente tem que fazer o, não deu, ou para apertar o x ali, quando chegar no x, para a cena é boa, conseguimos isso, conseguimos aprender o feitiço de revelação, revelho, boa, a parede lá no fundo, eu vi alguma coisa, chegue mais perto, e tente de novo, vamos chegar mais pertinho, revelho, achamos a porta, com o mesmo símbolo, é o começo, aquele símbolo de novo, entra no cofre, acho que você não vê uma maneira de, veja o símbolo, o símbolo tem o mesmo brilho, que vi no recipiente, da chave de portal, então vamos, se o que você está vendo, revela o caminho, ouço dizer, que estamos prestes, a descobrir o secreto, desse cofre, então parte, vamos abrir o cofre, agora, vamos abrir o cofre agora, esse não é um cofre qualquer, creio que precisamos, conquistar nossa saída daqui, o que quer dizer, para conquistar nossa saída, acha que é algum tipo de teste, vai rolar uma parada aqui agora, mas não sei com qual finalidade, fique perto, não teremos como desaparatar, se algo der errado, não para fora de Gringotts, por licença, mais de panoise, enxergar no escuro, não acha nada, fique perto do professor Figma, ficar perto do vozão, para ver o que vai rolar aqui, vejo algo lá em cima, o que é isso? achamos, aquele brilho de novo, mas está no chão, tem algo aqui no chão, que o moleque pode ver, interage com a magia, pronto, determina o que vamos conseguir, quando eu me aproximei do brilho, há um soldado aqui embaixo, foi como se o chão de repente, girasse em uma espiral, você está bem? sim senhor, estou bem, parece que você causou uma alteração do chão, aquela estátua, uma estátua, que estátua? eu vejo um tipo de estátua, só ele consegue ver a estátua, mas é como um reflexo no chão, revelio, presumo que foi isso, que você viu refletido no chão, sim, o reflexo ainda está lá, mas a posição das estátuas não combina, está diferente a posição da estátua, você se mexeu, e o reflexo girou na direção da luz, a gente vai ter que alinhar o reflexo, talvez você devesse usar Lumos, vamos aprender o Lumos agora, vem, pronto, de boa, conseguimos, aprendemos a habilidade, mas o feitiço Lumos, você adquire o feitiço para iluminar Lumos, que foi automaticamente colocado no conjunto de feitiços, segura R2 e pressione o triângulo, Lumos, muito bem, agora o reflexo está se voltando para mim, ele realmente se alinhou, pronto, alinhamos o reflexo, alinhamos até ele ficar em pé, pronto, conseguimos, eita, vai dar credo tio, deu merda, é isso, cuidado, protejo, protejo, boa interação para defender, já vamos começar com a treta, é o bem rapaz, o bem, pronto, é o bem, é o bem, é o bem, é o bem, Ah tá, calma estou errando aqui no momento do ataque Pronto Tem que proteger todos os ataques dos inimigos Calma aqui Agora aparece um bagulho na cabeça para se defender Boa Tem que proteger para atacar É isso Vamos misturar Protego E ataque de leite sobre os inimigos Tá bom Pronto Defende Boa Ao investigar o inimigo escuridão, nos encontramos com um status cujo é perto dos seguintes Merda Vamos Vai mano Morri tio Vamos mais uma vez Protego Estupefato Nossa mano, estou errando um bagulho aqui tio Vamos lá Conscierto o ataque Descobrindo Em somente Conferência Vamos tirar o ataque dos inimigos Descobrindo Calma Que boa Já era Vamos atendendo que merda toquem R2 para destruir os status bom, destruímos conseguimos ficou pronto, um pouco mais deu certo vamos ficar perto do véio bom, acalmou, tem um baú ali o caminho para Hogwarts achei um baú aqui ao investigar meus crudas nós encontramos um status, beleza encontrar o professor aqui, aqui um baú o professor sumiu pressione, chegou a R2 para alcançar ah, tá a verdade é Lumos vamos seguir aqui a magia ali calma, tem um caixote achei tá vamos ver que eu vou entrar com a magia novamente é isso outra estátua boa, tem duas eita porra, tem vários status aqui vamos ativar as status agora a gente tem que usar a varinha para guiar a parada pronto pronto a primeira já foi vamos lá vamos lá vamos lá ativo as status 메co Preciso alinhar essas estátuas com os seus refletos. Boa, alinhar as estátuas. Tá, agora vamos. As três alinhadas. Parece que não tem escolha. Vou ter que lutar pra sair daqui. Então vamos, partiu. É isso, as três ativadas. Não posso, não me defendi. Boa. Calma. Defendi. E aí, o contra-ataque. Boa, alinhar as duas. Calma, tio. Filo. Boa. Acabei de ver o momento errado. Calma, tio. Defesa, boa. Defesa, boa. Peguei a manha. É isso. Já foi de base. Segura o triângulo enquanto lança o protejo. A proteção para aderir inimigos com estupefaça. E é realizar o contra-ataque. Beleza. Vamos um pouquinho já. Procejo. Calma. Calma. Segundo procede para alinhar. Boa. Boa. A gente atorzou inimigo. Errou. Boa. Demendo. Vamos. Lungo. Nossa, mas perdeu o timing. Lungo. Super fácil. Torro. Perdiu o timing. Errei. Boa. Desculpa, falo. Perdi o timing de novo. Boa. Estou perdendo o timing da defesa. Lungo. Falada. Já foi mais um. Estupefaça. Boa. Boa. Lungo. Nossa, mano. Estou perdendo o timing do bagulho, tio. Estupefaça. Toma. Boa. Estupefaça. Calma, tio. Estupefaça. Pronto, é isso. Vamos, pegamos o timing do timing da era. Pegamos todos eles. Lungo. Vamos seguir aqui a magia. A gente não está direcionando. Achamos ali a saída. Era de 3 para correr. Mais 2. Vamos investigar. Achamos o portal. Vamos para cima. Vamos encontrar o vôzinho. Entramos em uma sala secreta. Reveio. Ó, tem uma caixa aqui de itens para a gente. Ali outra caixa. Vamos até essa caixa. Achamos um... Um acessório. Ó, o que parece ser uma poção mágica. Achamos o velho. Ah, aí está você. Como foi que... Que lugar é esse? Eu não sei. Conseguimos achar nosso brother. Mas eu encontrei isto flutuando naquela bacia. Essa não é uma bacia qualquer? É uma penceira. É uma penceira para ver memórias. Então a gente vai ver os memórias dele, será? Será que... Vamos ver o que tem aqui para a gente. Tá certo. Me acompanhe. Toma água. Vamos ver a memória do mado. Esse é o Merlin? Provavelmente... Construindo o templo ali, todo cheio de... De glamour e glória. Está tudo pronto. A chave foi escondida? Talvez bem demais. Quem sabe o caminho que nós abrimos... É impossível de seguir. Só vai ser impossível para quem não puder ver rastros de magia ancestral como eu posso. Sua habilidade de ver mais que os outros não será suficiente, Percival. Estamos confiando segredos poderosos à pessoa que seguir esse caminho. A quem faça de tudo por esse conhecimento. E se estivermos corretos, Charles. A bruxa ou o bruxo que concluir as provas terá provado merecer esse conhecimento. E a responsabilidade que o acompanha. Então, o moleque consegue ver magia ancestral. Ele está tirando todo o conhecimento dele e passando adiante. O bruxo que os circundava. O bruxo que os circundava. Sim, senhor. Impressionante. Consigo ver... Magia. O rastro de magia ancestral para ser exato. A magia que Miriam... Uma magia que poucos acreditam existir no momento, então. É isso, o moleque é diferenciado. Miriam e talvez Jorge morreram buscando um conhecimento adormecido há séculos. E agora o moleque é o próximo. E você parece ser... O motivo. A chave para entender o motivo. Queríamos... E chegou algo... Quando eu leio um momento atrás. Ok, está feito. O duende banqueiro. Quem eram eles? Eu não sei. Mas o senhor não devia estar aqui. Olha o duende lá, maluco. Eu tinha... O Rancroft. Rancroft. Agora vai rolar. Parece que minha reputação me precede. Eu estava começando a achar que ninguém visitaria o cofre do Rackham. E por que você está aqui? Não precisa ser assim. Podem me entregar o que encontraram aqui. Ele veio atrás da sabedoria. Podemos deixar tudo isso para trás. Da magia vai rolar uma treta aqui igual, certeza. Senhor, eles tinham a chave do cofre. Messa suas próximas palavras. Eu... Eu só estou dizendo. Que as instruções do cofre doze eram bem claras. Senhor, eu... Eu insisto. Eu só posso conceder acesso a alguém com a chave. E o senhor não tinha... Bolado, maluco. Não tenho paciência para traição. Então, onde estávamos? Vai rolar treta. Não conseguirá nada comigo. Bem... Talvez sua jovem companhia aqui seja mais útil. Agora a patrita partiu. Rarazenga. E vai rolar pancadaria. Se vi. Conseguimos fugir? Você está bem? Sim, senhor. Onde estamos? Nunca vi um duende tão poderoso. O duende está do lado. Parecia que minha magia nem surgia efeito. Onde estamos? Não pode ser. A gente já tem Hogwarts. Quem colocou a penceira? O... Relicário. E... Todas as dicas. Queria que alguém com a sua habilidade chegasse até aqui. A musiquinha. Venha. Temos uma cerimônia de seleção para atender. O Hogwarts está próximo, então. Ali está o Castelo e Hogwarts. É isso, o Graalotão já se senta até aceitado. Está bonitinho. Chegamos, então. O Castelo. Tão aclamado Castelo de Hogwarts. Partiu da início a nossa jornada. É isso. E aqui começou a nossa história em Hogwarts. Chegamos até o castelo. Não perdemos a cerimônia de seleção. Vamos adentrar o castelo. Não sou especialista, mas... Me parece mais... Apropriado. Bom, eu preciso estudar esse relicário, mas primeiro devo contatar o Ministério. Devem saber o que houve com George serem avisados sobre Rembroke. Por enquanto, peço que mantenha tudo o que aconteceu esta noite, só entre mim e você. Claro, segredinho. Obrigado. Tudo pronto para a cerimônia? Partiu. Está ali a seleção, chapéu. Já, cara, já avistou a parada. Está chegando atrasadinho. Vineus Nigelus Black. O diretor. Prepare-se para conhecer o diretor. Chegou o diretor de Hogwarts? Figg, que bom que se juntou a nós. A cerimônia de seleção terminou. Surgiram complicações. Complicações? Calma, professor Black. Já chega. Calma, tio, relaxa. Não tenho tempo para rumores, Figg. Estou perdendo pouco da paciência que me resta. Se tiver sorte, talvez consigamos realizar sua seleção esta noite. Então vamos. Entrarei em contato. Pode crer. Estamos aqui naquela imagem que nos relembra o filme, aquele banquete. Professora Weasley, resta uma seleção a ser feita. Então vamos, Grifinória. Boas-vindas. Você chegou bem na hora. Vejamos, tem um pouco mais de idade, não é? Você vem com preferências e preconceitos. Vamos ver qual vai ser escolhido. Algumas expectativas. A gente tem que ir para Grifinória. Mal posso esperar pelas aulas. Mal posso esperar para explorar. Explorar. Logo Hogwarts e o mundo além das terras do castelo. Hum. Bom. De fato, um espírito aventureiro traz muito aprendizado. Mas seus professores também vão te ensinar muitas coisas. Pode crer, tio. Você não desiste fácil, não é? Não se deixe intimidar pelos desafios que encontra. É isso, patrão. Se atrasou para esta cerimônia por ser leal a uma amizade. Pode crer. Talvez isso melhor seja... Não, não. A cerimônia de seleção é chapéu. Seleção ou... Seitor levará uma escolha. Em consideração, alcança a você para uma casa. Escolha outra casa. Casa Lufa-Lufa, conhecida pela paciência e lealdade pelo esforço. Grifidória, conhecida pela ousadia, bravura e pelo cavaleirismo. Corvina, conhecimento da inteligência, criatividade e sagacidade. Casa Sonserina, conhecida pela astúcia, ambição e fome de poder. Vamos para a escola de Sonserina. Sinto uma ambição crescente. Uma grande sede. O chapéu seletor. É isso. Aceitar a casa. Você é da Sonserina. Pronto. Partiu. Sagacidade e poder. Pronto. O que tinha ali? Ah, e mais uma coisa. Devido ao acidente infeliz no campo durante a final passada, a temporada de quadribol desse ano foi cancelada. Já chega. Não é como se eu tivesse banido o ato de voar. Mas não me tentem. Vocês estão aqui para focar em seu futuro acadêmico. Então, bora. Todos têm muito o que fazer antes do início das aulas amanhã. Então vamos, partiu. Eu disse todos têm muito o que fazer antes do início das aulas amanhã. Vaza, né, cara? Sai fora. Uma entrada e tanto? Como é bom conhecer você. Eu sou o professor Weasley. Pode mostrar a sala comunal para a nossa nova edição? Farei isso já, senhor. Professor Weasley. Como dizia, sou a professora Weasley. É um prazer te conhecer. Partiu. O prazer é todo meu, professora. Como vice-diretor, é uma grande honra poder levar você até a sua sala comunal. Então bora. Por aqui. Agora, tia. Chegamos à sala comunal. Não é nada como estudantes começarem no quinto ano. Avançado. Talvez seja um desafio. Mas sei que você consegue lidar. Então bora. Eu tenho muito talento. Bem o que eu imaginava. Essa é a entrada da sala comunal da Sonserina. Pra conseguir entrar, basta apenas dizer a senha correta. Aspiração. Aspiração. Muito bem. Então a senha da sala de Sonserina é Aspiração. Aspiração. Tapou uma cobra. Muito bem. Orochimaru. Agora, vá em frente e durma um pouco. Amanhã você terá um longo dia. Partiu. Devo voltar pela manhã pra levar você à sua primeira aula. Agradeço, professora Weasley. Não há de quê. Espero que goste da sua primeira noite em Hogwarts. Durma bem. Amanheceu. É isso. Levantou todo o princeso. Vamos pra dentro. Todos já foram. É melhor eu ir pra sala comunal. Missão iniciada. Conhecendo Hogwarts. Revelio. Não tem nada interessante pra gente. Vamos sair. Me ler. A direção aqui. Objetivo. Encontro. Pelo jeito. Eu vou ter que me apresentar. Chegamos à sala. Aqui. Tem um... Já sabia disso. Apresente a E-mail. Ah, tem que apresentar os parça. Posso ajudar? Sebastian Salon. Você que chegou ao quinto ano. Sou Sebastian Salon. Boas vindas à Sonserina. O nosso parça. Nem todo mundo chega com escolta do ministério. Ele era um amigo do professor Fink. E só estava viajando com a gente. Bravo. Ainda assim, impressionante. Uma morte horrível, sem dúvida. Que bom que você e o Figg estão bem. Emocionante. Foi assustador, claro. Mas... Uma experiência e tanto, de qualquer forma. Uma perspectiva interessante. Como você e o Figg conseguiram escapar? Sinceramente, eu não me lembro de muita coisa. Então a chave, né? Não quis pressionar você. Sinta-se em casa. Pode crer, meu peixe. Valeu. É isso. Foi um prazer te conhecer, Sebastian. Vou deixar você ler o seu livro. O prazer foi meu. Boa sorte hoje. Apresentar mais dois parça. Tá ali. Se fizer isso, você perde. Acredite. Não vai fazer esse movimento, né? Olha só isso. Não diga que eu não avisei. Cheque mate. Eu avisei. Ele devia ter me escutado. Ah, é você. Imelda. É isso. A novidade da Sonserina, que chegou com tudo ontem à noite com o professor Figg. Tati, que interessante no seu primeiro dia. Tirar toda a atenção dos alunos do primeiro ano. Sou Imelda, a propósito. Imelda. Pena eu não estar com você e o Figg. Eu podia ter afastado o dragão. Eu sou lendária como uma vassoura. Hum, então ainda o bicho gosta de aparecer. Vamos botar aquela marra. Nós demos um jeito. E acho que você tá subestimando a natureza de um dragão. Uma vassoura teria virado lenha. Ha! Não como eu, vô. É deboche. Talvez eu te ensine algumas coisinhas sobre voar um dia. Vai aprender mais comigo do que com a Kogawa. Falando nisso, queria dar umas voltas de vassoura antes das aulas. Até mais, então parece que você sabe muito sobre o xadrez de bruxo. Tchau, Imelda. Foi um prazer. Vamos até o outro pit, que está aqui no cantinho, todo bolado. Eu acho que houve um humano. Duvido que as sereias se interessem por nós. Ah, pelo alvoroço quando você entrou na sala comunal, suponho que seja novidade do quinto ano. Sou hominis. Hominis Gaunt. Muito prazer, hominis. Bom, sua chegada foi certamente memorável. Fodão. Eu gosto de te amestilo. Bom, se eu vou deixar minha marca aqui, eu tinha que começar logo. Você está mesmo na casa certa. Tem que ser alta e tal. Me avise se eu puder te ajudar nos seus primeiros dias aqui. Mas duvido que vá precisar. Foi um prazer. Você suspeitou que seria da santa serina? Costuma aprecer seria o gênero de comunal? Não. Agradeço, hominis. Foi um prazer te conhecer. O prazer é todo meu. Beleza. Não suma. Pode crer, meu pitch. Quem entrou agora no quinto ano da santa serina? Está aqui? Violeta McTowell. A professora Weasley está te esperando na escadaria. Vamos para a escadaria. Aqui à esquerda. Vamos subir. Fazer aquele cardio insano. Chegamos. Bom dia. O próximo Weasley. Já está tudo pronto para o seu primeiro dia em Hogwarts? Sonho com esse dia há muito tempo. Não acredito que eu estou aqui. Bom, e agora está aqui. Então vamos. Aproveite ao máximo. O primeiro dia em Hogwarts é único. Diante da sua situação particular de entrar diretamente no quinto ano, você terá que acompanhar seus colegas e não ficar para trás. Então vamos. Principalmente porque vai precisar terminar seus nomes no fim do ano. Nomes. Beleza. Nomes? Sim. Suas provas de níveis ordinários em magia. Elas determinarão que tipo de carreira poderá seguir quando sair daqui. Então bora. Depois de conversar com o diretor e com o departamento de educação mágica no ministério, elaboramos uma coisa extraordinária para garantir o seu sucesso. Então vamos. O livro. Aqui está você. Porra, quem? O que é isso? É um guia de campo do mundo, bruxo. Ele vai ajudar você a acompanhar seu aprendizado para dominar o que se espera de alguém do quinto ano. Tem que dominar a parada. Seria uma boa ideia tirar todo o proveito desse recurso extremamente valioso. Então vamos. Agradeço, professora. Mas como assim ele vai rastrear o meu aprendizado? Talvez suas dúvidas sejam respondidas na prática. Venha comigo. Vamos fazer um teste. Partiu. Deitar os cabelos no teste. Por aqui. Tem um bagulho aqui. O que é isso aqui? Eu teria adorado um guia de campo na minha época de estudante. Não está dando nada aqui. O guia também vai te ensinar a ficar alerta e prestar atenção ao seu entorno. Revele-o. Aqui é um tipo de magia que nós não temos ainda. Bora abrir a porta atrás da tia. Siga a professora. Tá muito devagar esse trem. Isso dá uma agonia. Ele não corre. O guia vai te dar oportunidades de praticar sua magia. Fazer um teste sem básico aqui agora. E aprender sobre a história dos bruxos. Então vamos tia. Perto de mim. Por que não usa revelio na estátua? E vê os detalhes no guia de campo. Colete partes de guia de campo. Coletar. Beleza. Estátua de cavalo do lago. Esse é um estátua de cavalo do lago. Um demônio da água que muda de forma e que é nativo da Irlanda e Grã-Bretanha. Ele geralmente assume a forma de um cavalo de clina longa. O maior cavalo do lago já relatado é o monstro Lago Ness. Você acabou de desbloquear um desafio no guia de campo. O progresso no desafio aparece aqui. Colete partes de guia de campo. Tá. Vamos abrir o guia. Esse é o nível de magia. XP obtido em desafios aumenta o seu nível de poder. Seu guia de campo monitora o seu progresso atual no desafio. Selecione o menu do desafio para continuar. Aqui. Combate, missões, exploração e guia de campo. Tá. Ao coletar sua primeira parte de guia de campo você desbloque uma nova categoria de desafios. Altas categorias de desafios. Colete duas partes do guia do campo de Howard. Recompreença de aparência de equipamento. Óculos de gala de Howard. A gente vai ganhando equipamentos e prêmios na medida que a gente vai pegando os guias. Folhas de guias. As recompensas devem ser coletadas no menu de desafios. Acesse o menu com a frequência para coletar recompensas que você desbloqueou. Tá. Vai entrar aqui no menu. Aqui. Tá. Combate, missão, guia de campo. Faltam mais duas folhas. Mapa. Aqui. Salão principal e pá. Sala de astronomia. Missões. Western Hogwarts. Nível exigido. Equipamentos. Cabo de varinha. A gente tem uns equipamentos aqui. Luvinha. Pá. Luva de couro preto. Equipar. Belê. Peraí, peraí, peraí. Tem outras coisas aqui. Chapéu, calça. Pá. Acessório facial. Equipar. Não gostei. Chapéu. Não gostei. Muito fraco. Aqui. Colares. Brega demais. Mas vou deixar. Mantos e vestes. Ataque zero. Então, os mantos tem valores de ataque e defesa adicionais. Belê. Mudar a aparência e colocar e tirar capuz. Belê. Coleção. Beige. Cachecol da arte das trevas. Beleza. Perraí. Mudar a aparência. Luva de couro preto. Luva de arte das trevas. Vamos ficar bolado. Nada selecionado. Só que tem como mudar a aparência. Aqui as máscaras. Tio. Caveirona. Bolada. Vamos escolher o chapéu. Vamos mudar a aparência. Aqui. Um chapéu usado por quem está em contato com o lado sombrio da magia. Tá? Vamos deixar o chapéu. Que aperta aqui na aparência. Cá do capuz. Mas tudo bem. Vamos aqui. Um manto de dois tons. Com o mascote da casa em relevo alcochoado. Nas costas. Bolado. Esse tá bravo. Tio. É esse daqui. O mandarão. Bolado. Mudar a aparência. E nervoso. Melhoria de vassoura. Ainda não tá desbloqueado. Beleza. Nosso cria de arte das trevas. Partiu. Não fique de olhos abertos para outras oportunidades como essa. Dentro e fora do castelo. Beleza. Siga a professora. Vamos até aquela que foi o nosso objetivo. A professora Weasley disse que tem mais para mostrar. Eu deveria segui-la para descobrir. Tá? Beleza. Ocasião perfeita para te mostrar como usar as chamas de flu para viajar mais rápido. Seu guia de campo contém o mapa do castelo. Abra-o e encontre o salão central. Salão central. Abre mapa. Nesta tela você pode ver as chamas flu disponíveis na região. Chamas flu verdes. Representa as chamas que você descobriu. Incluindo sua sala comunal. Revela o local de chamas descobertas. Selecione a região do anexo da biblioteca para continuar. Anexo da biblioteca. Aqui. Vamos até aqui. Viajar. Sim, chegamos. Chegamos. E que economia de tempo. Essas escadas levam direto ao salão central. Salão central. Você pode chegar mais rápido a vários lugares. A partir do salão central. A partir do salão central a gente pode chegar a outros lugares. Tem sempre uma coisa acontecendo aqui. É o coração da colmeia. Nossa estação Kings Cross. Vamos chegar a professora até aqui. Sala principal. Isso é tudo por enquanto. Você deve participar das aulas de feitiços e defesa contra as artes das trevas hoje. E gostaria que fosse até Hogsmeade o quanto antes. Para repor os suprimentos que perdeu no caminho até aqui. Beleza. Agradeço. Pode contar mais sobre as aulas de feitiços. O que é defesa contra as artes das trevas. A senhora disse Hogsmeade, professora? Hogsmeade é a única aldeia só de bruxos na Grã-Bretanha. E abriga diversas lojas e bares. Você poderá encontrar todo o material escolar que precisa em Hogsmeade. Em Hogsmeade. Defesa contra as artes das trevas, como o nome sugere. Ensina como se defender contra o mal que espreita além dessas paredes. Dominar defesa contra as artes das trevas é pré-requisito para quem deseja se tornar a horror. Temos sorte de ter a talentosíssima professora Hackett para ensinar essa disciplina aos alunos. Então vamos. Agradeço, professora Weasley. É muita coisa para o primeiro dia. Você tem muito que aprender. Então vamos. Seus professores aceitaram elaborar tarefas extras para você fora da sala de aula. Logo terá alcançado os outros alunos. A julgar pelo seu uso de revelio mais cedo, diria que o professor Figg conseguiu te ensinar o básico, pelo menos. Sim, professora. Ele não tem falado sobre os eventos que antecederam sua chegada. Especialmente o que aconteceu depois daquele terrível ataque de dragão. Suspeito que envolva mais do que uma mera busca por objetos e uma viagem até o castelo. É verdade. Nós pegamos um atalho no caminho até aqui. Exploramos algumas ruínas e é melhor eu não dizer mais nada. Explorando ruínas? Bom, imagino que o professor Figg tenha seus motivos para fazer todo esse esterto. Pode crer que a gente passou uma pura lascada, tropa. O professor Figg... Professor Figg, estávamos falando do senhor. Vejo que o senhor ensinou muito bem o básico sobre o lançamento de feitiços à nova adição do quinto ano. Receio não poder levar todo o crédito, professora. Para quem começou agora, parece ter uma rara aptidão para magia. Então vamos. Fico feliz em ver que chegaram bem. Com barcos e carruagens de Hogwarts em perfeitas condições, vocês escolheram o caminho de um dragão. Eu não diria que escolhi o caminho do dragão, professora. Infelizmente, parece que fomos escolhidos. É isso mesmo. Muito bem. Chega de conversa. Tenho uma aula para ministrar. Professor Figg, o senhor poderia explicar os detalhes do mapa do Guia de Campo? É claro. Obrigada. Boa sorte hoje. E lembre-se de usar seu Guia de Campo. O Guia de Campo. Ah, para mim também. Tá bom, tia. Já que vou utilizá-lo para monitorar o seu progresso. Sim, professora. Venha até a minha sala de aula depois de assistir as duas aulas de hoje. Tá bom. E explicarei melhor as tarefas que mencionei. Bora. E talvez até enviar você a Hogsmeade para pegar os suprimentos. Hogsmeade. Beleza. Suprimento fica Hogsmeade. Fale com o Figg. É bom ver o senhor, professor. Digo o mesmo. Esperava te encontrar hoje antes de você se concentrar nos estudos. Você e a professora Weasley estavam falando em explorar ruínas? Não foi nada, senhor. Eu espero que não falei demais. Ela me pegou de surpresa. Eu não contei nada mais sobre a nossa viagem para cá. Eu acho que ela suspeita que não estamos sendo totalmente francos. Sim, bem. A professora Weasley é uma bruxa brilhante e astuta. Você fez bem em não contar os detalhes por enquanto. Ainda não sabemos aonde esse caminho vai nos levar. Vamos para a treta. Talvez ele exija do seu tempo mais flexibilidade do que ela gostaria. E ela pode se sentir obrigada a compartilhar detalhes com o diretor que deveriam ficar entre nós. Entendi, professor. Ótimo. Agora, por mais competente que seja, acredito que a sua habilidade exige um treinamento adequado. Bora, tio. É muito conversa. Felizmente, você tem um excelente time de bruxas e bruxos para te guiar. Bom, está enrolando demais. Falando em guias, e para que a professora Weasley não me repreenda novamente... Ah, tem que ficar calado. Então eu mostrar o belo encantamento que incluímos no mapa do Guia de Campo. Abra e dê uma olhada. Vamos abrir o Guia de Campo. E para acabar missões do Guia de Campo. Beleza. Isto representa as missões principais. Com qual a missão principal avança a história dos bloqueados recursos? Concede XP. A aula de defesa contra as artes das trevas. Algumas missões são bloqueadas por requisitos de feitiço nível. Tem algumas missões que precisam de um certo nível de feitiço. Ok. A ter com a missão disponível com o X para continuar. Beleza. É isso, galera. O mapa foi encantado para te guiar melhor. Isso vai ser muito útil mesmo. Se inscreve no canal e ative o seu like. Fica por dentro das próximas gameplays que vai ter no canal. Com aulas e uma viagem a Rocks Midi para fazer compras, incluindo a sua varinha. Você vai gostar do Sr. Olivaras. Ele é um excelente artesão e um bom amigo. Então vamos. Entrarei em contato quando tiver mais informações sobre o nosso relicário misterioso. Por enquanto, seu foco são as aulas. São as aulas. Seus nomes dependem das magias que você aprende a dominar aqui no castelo.